Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli Antes dos homens plantarem seus alimentos em fazendas, eles eram nômades e viviam praticamente da caça e da coleta de vegetais. Com a conquista da prática de semear grãos e cultivar o solo, a população passou a se tornar mais fixa. Houve também a necessidade de domesticar animais de grande porte para ajudar nos trabalhos da lavoura e os bois se mostraram ótimos com sua força para a atração de arados primitivos, possibilitando um grande progresso. Essa domesticação do gado aconteceu há aproximadamente 10.500 anos e foi iniciada em regiões diferentes do mundo, entre os egípcios no vale do rio Nilo e entre os povos da região onde hoje estão a Turquia, a Síria e o Iraque. Os primeiros animais eram os auroques, uma espécie de gado selvagem primitiva que hoje em dia já está extinta. os primeiros rebanhos de auroques domesticados pelos homens migraram para a Europa há 320.000 anos atrás. depois de inicialmente ser utilizado para o trabalho, o gado passou a fornecer carne e leite para alimentação das pessoas e o couro para a fabricação de roupas e outros utensílios. E até hoje o gado é amplamente criado para a produção de carne e de leite. Existem diversas raças de gado no mundo todo e a produção sempre aumenta a cada ano. O Brasil está entre os três maiores produtores mundiais de leite, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Mas, diante disso, fica uma dúvida, a vaca da leite o ano todo, quantos litros ela produz por dia? Depende da espécie, as vacas leiteiras conseguem produzir leite por mais de dois anos após o nascimento do bezerro. Já as raças de corte diminuem a produção após três meses depois do nascimento do filhote. Para continuar produzindo leite, a mama da vaca tem que ser estimulada através da ordenha. Dependendo da época, ela consegue produzir até 50 litros em um único dia. Dependendo da época, ela consegue produzir até 50 litros em um único dia. Dependendo da época, ela consegue produzir até 50 litros em um único dia. Dependendo da época, ela consegue produzir até 50 litros em um único dia.